Nós tomamos conhecimento aqui e isso aí nos causou até surpresa Porque quando até em dúvida o trabalho que nós fizemos aqui como profissional Nós recebemos o laudo preliminar, que foi feito na menor E aqui fica bem claro que a criança não é mais vir Inclusive que as lesões são recentes É um laudo do qual eu não posso duvidar como uma autoridade Porque vem de outra autoridade, que é a doutora Fides Chaves Alves da Silva Que é a médica legista Ela também ficou sensibilizada com o caso E que emitiu um exame preliminar constatando as lesões gravíssimas provocadas na criança Isso significa dizer o que? Que nós tínhamos e temos elementos para poder lavar o fragrante como nós fizemos E os indícios, os indícios apontam para a autoria do senhor Edmilson Todos eles apontam como autor dessas lesões O senhor Edmilson, o avô, entre aspas, da criança E hoje mesmo nós tomamos para a nossa satisfação, vendo o resultado do nosso trabalho O juiz, além de ter homologado o fragrante que nós fizemos aqui com todo o profissionalismo Ele decretou a prisão preventiva do senhor Edmilson Diante da gravidade do fato Está aqui, eu quero mostrar para vocês aqui O doutor Marcelo Moraes Rego de Souza Da terceira vara da comarca de São José de Irbamá Ele decretou, ele homologou a prisão, o nosso trabalho Que nós fizemos aqui E além disso, decretou a prisão Mandado de prisão preventiva Já comuniquei a família, a esposa do senhor Edmilson Já comuniquei também o advogado dele Que esteve aqui na agora, na delegacia E a equipe está indo agora Levar o conhecimento do senhor Edmilson Isso é um direito dele Da prisão preventiva que foi indecretada E se eu disse favor O senhor Edmilson